Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer Que eu vou te namorar e me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser eu vou tacar Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou ligar pra você Está na área Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou ligar pra você Se tu ralar, eu sinto muito, tu vai se fuder Vai, 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 vem sentar pro pau Apoio, Andone Móveis Vem piranha beber o ux que fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o ux que fazer fumaça e sentar no pau Vamos tirar o atraso, que chegou tudo ao normal Vou encher o carro de quenga e partir pro litoral Vem piranha beber o ux que fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o ux que fazer fumaça e sentar no pau 202 na batida Diferente de tudo e de todos Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer Que eu vou te namorar e me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser fazer fumaça e sentar no pau O Paraguai está ouvindo Leite José Freitas e não adianta Tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou lutar pra você Se tu ralar, eu sinto muito, tu vai se fuder Vai, 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 vem sentar no pau Nissan perturbado, dormindo zombado, dormindo zombado Vem piranha beber o ux que fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o ux que fazer fumaça e sentar no pau Vamos tirar o atraso, que chegou tudo ao normal Vou encher o carro de quenga e partir pro litoral Vem piranha beber o ux que fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o ux que fazer fumaça e sentar no pau 202 na batida